Pedro Delgado Alves e Pedro Lindo são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. Comecemos por olhar para esta última notícia, ainda não é confirmada oficialmente, mas para já não foi desmentido, o que equivale a dizer que muito provavelmente é assim mesmo. O Governador do Banco de Portugal é reconduzido na posição, mais um mandato. Isto numa altura em que a alteração da nomeação do Governador de Portugal estava em Belém. Pelos vistos ao pouco falávamos, já promulgado. O comentário merece ao Partido Socialista esta decisão? Bom, o PS até acha de boa posição oficialmente, mas efetivamente um aspecto que se sublinhou foi que o PS não foi ouvido nesta decisão. Ou seja, é certo que provavelmente, estando já promulgado e apenas a aguardar publicação à lei, já será à luz desta nova lei que, recordo, foi também resultado de uma iniciativa legislativa do PS, visando a aumentar o escrutínio sobre o processo de nomeação, nomeadamente permitindo, ou obrigando, aliás, a audição do Governador do Banco de Portugal em comissão parlamentar antes da nomeação. E, portanto, à partida já se aplicará ao caso, mas efetivamente não houve neste sentido, e isto pode-se confirmar, não houve qualquer contacto formal ou informal quanto a esta designação. E, portanto, é certo que ainda não há nomes oficiais. O PS, penso que não comentou oficialmente, também não fala o nome do PS. Oficialmente não há indicação, nem confirmação, nem desmentido, e, portanto, também não haverá comunicado oficial. Mas, de facto, evidentemente, de alguma maneira, quer o aparente consenso que se vinha construindo no sentido de ser, enfim, um lugar de importância significativo ao ponto de estarmos a construir uma alteração da lei para reforçar o controlo, o escrutínio e, digamos, a apreciação parlamentar do trabalho do Governador, portanto, é um bocadinho surpreendente, não só, digamos, o aparecimento da notícia como facto, aparentemente, totalmente ou quase consumado, como também, enfim, tendo em conta o histórico recente que, aparentemente, pode ser tomado, não digo dano e me leva, mas de uma forma tão tranquila, tão pacífica. Mas está a focar a sua resposta quase na forma como a coisa foi feita, mas e na escolha, efetivamente, de Carlos Costa? Bom, pessoalmente, vamos lá ver, o PS, como digo, não vai pronunciar-se formalmente até haver, efetivamente, uma tomada de decisão pessoal, uma comissão oficial. Agora, pessoalmente, de facto, vamos lá ver, nem se trata de uma situação em que não haja, enfim, trata-se da recondução do Governador do Banco de Portugal, que surge num contexto muito marcado e muito recentemente marcado por uma comissão de inquérito que avaliou de forma particularmente crítica a atuação do Banco no que diz respeito ao caso do BES, e, portanto, um relatório que, aliás, foi aprovado de forma abrangente pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, o relator até era membro da maioria, portanto, nem se trata aqui de, enfim, de uma apreciação politizada ou partidarizada por parte do Parlamento, e, efetivamente, enfim, tendo isto em conta, ser tão evidente uma recondução, como parece querer aparecer ou como parece que aparece a recondução do Governador, não me parece que seja, assim, tão líquido, tão sem espinhas, neste sentido de que havia, de facto, muitas questões, enfim, que estes últimos cinco anos de gestão trouxeram à baila. E depois também está pendente de uma questão que também é relevante e que era bom que tivesse sido, ou que venha a ser, enfim, dependendo de estar confirmado ou não, mas que fosse ponderada e tida em cima da mesa, que é o facto de estar também pendente de ser tornado público o relatório de auditoria interna solicitado pelo próprio Governador do Banco de Portugal, quanto à forma como o Banco encarou a supervisão no caso do BES. E, efetivamente, enfim, aguardam-se resultados e, enfim, eles terão dissecado de forma mais detalhada até aqui a Comissão de Inquérito, porque a partir de uma abordagem interna e, portanto, com instrumentos que a Comissão de Inquérito não teve... Portanto, era salutar ter-se conhecido o resultado antes. E, portanto, que isso possa... Enfim, a partir do... O Governador já traça, ele próprio já conhece o teor do relatório, mas é importante que ele seja também divulgado publicamente para, no fundo, ser possível fazer o escrutínio da qualidade da supervisão e a matéria que eu acho que é importante que seja objeto de reflexão conjunta por todos nos próximos tempos. Eu acho que a Comissão de Inquérito já vai produzir uma série de iniciativas legislativas direcionadas quer para o setor financeiro, quer também para a necessidade de revisitar problemas da regulação. Algumas medidas do programa do PS, enfim, apesar de não irem diretamente apenas ao âmago do conteúdo da supervisão, também já caminham no sentido da criação de um regulador único e de haver uma maior interligação entre a atuação dos vários reguladores. Também uma das coisas que se vive no caso do BES foi, efetivamente, o divórcio... A descoordenação, pelo menos, o divórcio é forte, enfim, talvez não seja, mas a descoordenação, pelo menos, ou ali um... Entre o divórcio e o casamento de conveniência é uma linha eterna, não é? Algo pelo meio, portanto, já não se falava, mas tomava um pequeno almoço juntos, uma coisa nesse registro que ocorreu e, efetivamente, globalmente a área necessita de ser revisitada e, portanto, a renomeação, a recondução do governador, enfim, bem marcada por tudo isto e, portanto, não deve ser algo tomando-se de ânimo leve como se fosse uma recondução... Enfim, há uma prática, há uma praxe de iniciamento, o governador normalmente é reconduzido, ou, na regra geral, é reconduzido para segundo mandato, mas não sei se, face a estes factos todos, fosse tão líquido e uma decisão e uma opção dessas fosse tão pacífica como no passado fosse reconduzir um governador do Banco de Portugal. Pedro, olhando para o governador do Banco de Portugal... Eu acho que a resposta era simples. Eu já esperava que fosse o Sr. Carlos Costa reconduzido por uma razão muito simples. Se caso não fosse proposto pela maioria, seria o reconhecimento do fracasso da medida de resolução e o reconhecimento que o governo também não soube lidar bem com o problema. Depois, se ele também não fosse proposto e se ele não aceitasse, seria também o reconhecimento de que, eventualmente, alguma coisa não corresse bem, independentemente dos resultados da auditoria interna. Ou seja, ele próprio podia ser visto pela opinião pública. Bem, se ele não se atravessa num segundo mandato, é porque realmente as coisas não correram bem, não se soube lidar com a situação. Isto independentemente, ele devia ser ouvido no Parlamento. Aliás, já foi ouvido no âmbito da Comissão do Parlamentar de Enquero duas vezes. Não irá dizer nada de novo no que respeita ao caso BES ou todo este último escândalo. E à capacidade de supervisão do Banco de Portugal. Sim, eu acho que não haverá nada de novo. Até porque, desde o dia 6 de novembro, a partir do momento em que a supervisão bancária passou praticamente toda para o Banco Central Europeu, esvaziou-se uma grande parte das competências do Banco Central em termos de supervisão dos bancos com ativos superiores a 20 mil milhões de euros. Por isso, estranhar-me-ia é se o governo não o propusesse e se ele não aceitasse. Não se pode ver isto, desculpa interromper-te, ao contrário. Ou seja, dizes que se não fosse reconduzido, era a assunção de que a medida de resolução foi um erro. Ao mesmo tempo, o governo passou sempre para Carlos Costa o poder de ter decidido a resolução quando na opinião pública, porque ficou sempre a ideia que aquilo tinha sido mais ou menos concertado. Não terá sido para agradecer, Pedro Passos Coelho, que teve fama de não deixar cair os seus. Eu não sei se tem fama ou não, mas eu acho que neste caso não havia grande alternativa. Até porque na semana passada o Primeiro-Ministro fez umas declarações ao observador que já antecipavam esta solução. Quando criticou o anterior governador do Banco de Portugal, nomeadamente Vítor Constâncio, e disse que este governador não fez como o anterior, que escondia as coisas, aludindo ao caso do BPN, e que teve a coragem de enfrentar grupos económicos. Ora, quando ele disse isto, basicamente estava a criticar o Anto Souza, estava a diferenciar Carlos Costa. Logo, estava-lhe a dar confiança, um mandato de confiança. Aliás, de sintonia, o primeiro-Ministro e maioria, como eu dizia há bocadinho, o relatório da Comissão de Inquérito é particularmente incisivo e crítico em relação ao governador, e aliás, curiosamente, os relatórios das Comissões de Inquérito relativamente ao BPN, que também já houve duas, eram um bocadinho mais suaves em relação ao governador Vítor Constâncio. E foram precisamente criticados por isso, porque a então oposição, a atual maioria, entendia que deviam ter sido mais críticos precisamente nesse sentido. Mas, curiosamente, este relatório, essas declarações do Primeiro-Ministro, não batem inteiramente, há ali uma descoordenação entre aquela que se foi a opinião do Primeiro-Ministro, mas aquele que foi o resultado da apreciação que a Comissão de Inquérito fez, e que foi particularmente incisiva e, portanto, não deixou de sacar responsabilidades, que é no que respeita à... especialmente no que respeita à supervisão. É certo que depois torna-se mais política a questão, precisamente, relativamente à resolução, e aí o relatório já não é tão incisivo em relação à fase final... Sim, até porque, provavelmente, só se pode tirar essa conclusão depois do valor da venda do Banco, exatamente. Também é uma questão que está... Que está, obviamente, em aberto. Falando justamente nesse argumento, Pedro, o argumento utilizado, ainda não é oficial, mas há o que se sabe, o argumento utilizado por Pedro Passos Coelho para reconduzir o governador, tem justamente a ver com esta ideia de que é preciso fechar dossiês. O papel comercial, a questão do Mundo Pio, também ainda as litigâncias do BES, aliás, são tudo dossiês em aberto. Faz sentido? Não sei se não era... Depende. Se fosse uma pessoa que já estivesse na linha de sessão dentro do Banco de Portugal, se calhar isso não faria grande sentido, porque já está dentro dos dossiês. Neste momento, também mudaram o governador com esses assuntos, principalmente a questão do Mundo Pio, que surgiu nas últimas semanas. E não só o Mundo Pio, também temos a questão do Banif, que está em cima da mesa. Do Banif e da recapitalização. Ou seja, nós estamos aqui perante alteração, mais uma vez, dos acionistas e dos donos dos bancos portugueses. O Mundo Pio nunca mais vai ser o mesmo. O Banif já não vai ser o mesmo. O BES vai passar definitivamente para mãos estrangeiras, ou o novo banco. Existem ainda problemas para resolver de centenas de milhões de euros com os lesados do BES. Ou seja, existem ainda verdadeiramente problemas pendentes e que vão mudar a estrutura e orgânica do sistema bancário português. Eu não sei se, independentemente disso, não poderia vir um novo governador. Eu acho que não seria, em última análise, impeditivo. É uma justificação que colhe na opinião pública. É um facto que existe. Existem muitos dossiers a serem fechados. E vir uma pessoa nova com opiniões diferentes. Se bem que, hoje em dia, a opinião vem do Banco Central Europeu. Eu acho que esta noção de que os bancos centrais são os dominadores da ação financeira, neste momento, isso ficou muito esvaziado. Tem, sim, o poder de supervisionar, mediante a lei, a legislação das instituições de crédito, aplicar a lei. Agora, em termos de decisão, isso já vem de fora. Mas, curiosamente, o BES não é tão impressionante. O BES, aliás, o Novo Banco, à partida... Já está quase fechado. Se o calendário bater certo, à partida em junho o assunto está arrumado. E até tendo em conta que, provavelmente, já se aplicará à lei nova... Mas vai sobrar a questão do papel comercial, não é? Certo, mas essa é uma questão, porque, não quer dizer pessimista, é uma questão que não quer dizer que vai ultrapassar o mandato do governador do Banco que inicia funções. Mas, já tem um grau de complexidade e, portanto, já estão os dados de tal forma lançados que não é a entrada de governador novo que aí faria a diferença. Portanto, o Bom de Pio é que, eventualmente, poderia ser um fator que iniciaria... Mas só por si, só em quanto forma de sequestrar, se quisermos, a continuidade, de 10 em 10 anos assumindo que os governadores são reconduzidos, há mudança de governador. E, se houver dossiês pendentes, também não é isso que causa maior instabilidade na instituição, porque ela, de facto, tem... Enfim, tem solidez, tem quadros técnicos conhecidos, experimentados, que estão com a mão na massa, aqui não... No sentido... No sentido de figurado... Boas coisas de palavras, Pedro Delgado Alves. Vamos lá ver, depende... Ela vai variando, não é? E, só dizer, até com a questão dos lesados do BES, aparentemente, esta semana... Sai a notícia do Banco Central Europeu. É que teria que dar ou não a ordem e ajudar à solução. Por isso, esse não seria impetitivo de um outro governador. Já que vamos aí... A autonomia é relativamente limitada. Já que vamos aí perguntar justamente por isso. Nós tivemos uma situação de exceção para o BES. A resolução foi a primeira vez que foi aplicada, foi a um banco português. E tivemos, portanto, a regulação de fazer que há algum experimentalismo europeu, a fazer algum experimentalismo com o caso BES. E, a seguir, vem aplicar o regime que existe para as situações de não exceção, que é a questão da hierarquia dos credores. Isto não é a regulação a funcionar duas vezes contra o investidor? Eu acho que o investidor percebeu, e esse é que é o grande problema do mercado de capitais português, percebeu que não está protegido. Ou então que a capital de confiança que existia sobre as instituições financeiras não é credível. Ou seja, isto significa que obrigacionistas subordinados perderam dinheiro, ou credores subordinados, acionistas, papel comercial. Houve uma série de investidores que perderam dinheiro, que nem sequer pensavam que era possível. E, nesse sentido, esta medida de resolução foi muito longe, porque também os buracos que foram conhecidos e a falta de capital, e depois o problema de Angola, eu continuo a dizer, acho que Angola, quando desaparece uma garantia de 3 mil milhões de euros, realmente aqui, em Portugal, deixa-se ter muita capacidade de manobra. Mas é um facto que foi a primeira vez que, como o buraco foi tão grande, teve que ser corrido uma série de credores, que eu acho que seria impensável numa situação normal. Ou seja, eu acho que este governador também apanhou... Teve azar. Teve azar. Apanhou uma situação angolana. Ele próprio disse, e eu acredito perfeitamente, quando o vi, pelos olhos dele, quando o vi, ele dizer que não voltaria a Angola, e que não gostaria de voltar a Angola, e significa que algo se passou lá, que não foi possível esta comissão averiguar, porque existiu o segredo e o sigilo bancário angolano, e não foi possível passar-se determinados limites. Por isso é que eu acho que, conhecendo-se, se calhar, pormenores que nós não conhecemos, o Primeiro-Ministro até resolveu reconduzi-lo, porque existe, e nós falámos aqui, quando foi a Comissão Parlamentar de Inquérito do BES, existem factos que nós nunca vamos conhecer e que estão relacionados com a Angola, com a distribuição de dinheiro, com... Bem, é de situações que nós não conhecemos. Mas há uma bolsa que é completamente... inteiramente de acordo, só que até se olharmos para o perfil de alguns investidores, e se olharmos para aquela que podia ter sido a atuação preventiva, aliás, já nem tanto preventiva, mas a atuação do regulador, quando já tinha notícia de irregularidades no GES e no BES, e que teria eventualmente sido, se atempadamente tomadas, suficiente para prevenir, nomeadamente, os problemas principais que ocorreram em certo papel comercial, com determinado perfil de investidores, que são particularmente penalizados e que deixam a situação mais sensível e o embroglio jurídico mais complicado para resolver para quem venha a si, seja o próprio Carlos Costa ou outra pessoa, uma atuação, uma intervenção mais atuante nessa fase, eventualmente teria prevenido muito do problema. Porque, de facto, como se colocava a questão há bocadinho, para os investidores o cenário é, quer dizer, dantesco, mas é problemático quando se olha para o sistema financeiro português. Agora, efetivamente, há também escalas de investidores diferentes, com graus de conhecimento, de capacidade de avaliação de risco diferentes, e se há alguns em que, feita a avaliação de risco, arriscaram e até teriam conhecimento de que a situação no Jésio e no BES não era o que aparentava ser, em termos de opinião pública, outros não tiveram acesso de todo a esta informação e aí é que faltou, de forma muito determinante, a regulação na proteção, enfim, não quero chamar pequeno investidor, porque também não é necessariamente esse o perfil, mas de um determinado perfil de investidor, que é aquele que hoje, enfim, no quadro da resolução e para o qual a resolução deu as piores respostas, as respostas menos satisfatórias, porque pronto, aí depois, de facto, entramos num patamar em que, como se disse muito bem, como se dizia o Pedro muito bem, não temos ainda dado, ou se calhar até nunca viramos a ter, porque é aquela parte em que envolve prática de ilícitos, de direitos criminais, ou pelo menos contra ordens nacionais, seguramente. Vamos olhar para a entrevista de Pedro Passos Coelho, que veio hoje dizer, e numa reação, agora sim, ao programa do Partido Socialista, ao projeto de programa do Partido Socialista, que o programa não cumpria com aquilo que eram os compromissos com as instituições, e portanto que Bruxelas olharia com maus olhos para este programa, e também reconheça-lhe que há algumas liberalidades dos liberais neste programa, mas com as quais não podia estar de acordo. Bom, o Primeiro-Ministro, aliás, o Sérgio Aldo PST, respondeu hoje à tarde, porque não sei com que óculos acalfar à leitura do programa, porque a semana passada era um perigoso programa radical, que nos empurrava no caminho, não disse ele do Siriza, mas que empurrava o... Do Siriza diz o jornalista do Telegraph, sim. Mas pronto, mas nessa linha argumentativa, o perigoso regresso aqui a um radicalismo inaceitável, e agora de repente, parece que quem dizia-nos hoje, hoje são hayekianos, e transformaram-se em perigosos liberais, mais liberais até do que ele próprio. Enfim, eu acho que isso não corresponde ao que consta do programa. O que mostra é que, de facto, o programa é multifacetado, tem respostas que tentam, dentro do quadro de constrangimentos que a política monetária europeia nos coloca, e aí discordo completamente da análise do Primeiro-Ministro, isto é, pode ele discordar das medidas, pode ele entender que não seriam aquelas que ele tomava, mas o PS foi muito claro na forma como construiu, em primeira linha, o cenário macroeconómico, porque, note-se, muitos desses comentários dirigem-se ao cenário macroeconómico. E aí é que houve um exercício, um esforço, em dizer o seguinte, o PS discorda a vários níveis do rumo que a governação europeia tem tomado, em termos de forma como olha, como encara a moeda única, como a regula. Mas o que é facto é que, por muito que se esforce para promover uma alteração no plano europeu, é evidente que sozinho não será o Partido Socialista quando chegar ao Governo que vai conseguir inverter o rumo e, portanto, ter uma expectativa em um plano A assente nessa modalidade de mudança das políticas à escala europeia não é credível que dê resultados. E, portanto, o PS tem que ter uma resposta em que, oferecendo uma alternativa da sua perspectiva, da nossa perspectiva, capaz de gerar crescimento de outra forma, capaz de restaurar a confiança nas pessoas, capaz de restaurar os rendimentos... Mas já não é o programa dos macroeconomistas, por exemplo... Não, não, isto é... Claro, aqui, vamos lá ver, o cenário macroeconómico lança uma análise do que pode vir a ser a evolução dos próximos anos e traça um conjunto de possibilidades para a construção do programa. E é esse conjunto de possibilidades que representa, se quisermos, uma opção e um cenário que sequer compatível com as exigências de Bruxelas e que, por isso, a especial cautela é em fixá-lo primeiro. Agora, dentro deste programa, dentro deste cenário, melhor dito, macroeconómico, há variáveis e há formas distintas de proceder à sua articulação. Uma das questões que caiu foi justamente a TSU para as empresas, que era, talvez, a forma mais rápida de recapitalizar as empresas. E a questão é, de facto, calendário e há uma preocupação, vamos lá ver. Muitas das pessoas que também participaram na elaboração do cenário macroeconómico, aliás, Pedro Nuno Santos na minha entrevista em que sublinhava, se subscreveria, ele não fez parte da equipa, mas, por exemplo, perguntava-lhe se subscrevia na Índica. Ninguém, naquela equipa, mesmo dos membros da equipa, quem está fora, ninguém subscreve na Índica. É por isso que o programa vai da direita até à esquerda, com medidas mais emblemáticas de esquerda e outras, o evento, também, que vai à direita. Um partido que se encontra num determinado local nos pedidos políticos, que se encontra à esquerda e ao centro-esquerda, naturalmente terá medidas que tocam mais ao centro, medidas que tocam mais à esquerda, mas o fundamental é que o programa que é apresentado seja ele suscetível de ser execuível, e isso parece que o cenário visou fazer essa demonstração, e depois o caminho exato dentro desta margem é que terá de ser adaptável. E a questão da CSUE, de facto, houve muitas pessoas a sublinhar o eventual risco que ali pode existir no que respeita à sustentabilidade da Segurança Social e, portanto, também tem que se ter em conta a existência ou não de condições para implementar a medida relativa às empresas, que é, se calhar, aquela que também ideologicamente é mais significativa, porque também é um dado que tem que ser compensado por outro caminho. E também se tem dito que, se olharmos sistematicamente para o financiamento da Segurança Social como olhamos hoje, aí sim vamos ter um problema. E eu acho que isso é o ponto incontornável daquele cenário microeconómico. Se não fizermos nada, teremos um problema com a Segurança Social. Não é o que o Primeiro Ministro diz, que se o PS agora agir com estas medidas é que vamos criar um problema. Não. Hoje temos um problema de sustentabilidade, em grande medida, agravado por desemprego, por imigração, por falta de contribuições para a Segurança Social, que terá que ter uma resposta. Parcialmente, dinamização da economia, e para isso a mudança da TSU é relevante, mas também depois ter fatores que permitam compensar parcialmente, nomeadamente, ir mexer no IRC, ir buscar o sucessório talvez com uma escala menor, mas também, enfim, simbolicamente relevante, ter fontes alternativas de financiamento. Mas é simbolicamente e apenas simbolicamente Mas também é relevante para passar a ideia de que não tem que ser sempre a partir apenas das contribuições de empregador e de trabalhador com base nos salários que se financia a Segurança Social. Mudar de paradigma também pode ser uma forma de robustecer a Segurança Social, especialmente em momentos em que a economia até consegue fazer, portanto, e dão lucro das empresas também para ajudar a contribuir um sistema que também, obviamente, cria um clima económico mais favorável ao desenvolvimento da atividade económica e, portanto, há vantagens colaterais no exercício conjunto. Pedro, temos um orçamento de esquerda, temos um orçamento de centro, o que é que te pareceu? Eu acho que, bem, isto ainda não é um orçamento, é um documento que ainda está a ser discutido e só vai ser votado se vai ver o documento final de 6 de junho. Na Convenção Nacional. E acho que nisso o PS está a ser inteligente, que é lançar as medidas todas para a opinião pública e delas, e depois escolher daí um debate e, por exemplo, depois assumir que a TSEU das empresas se calhar não é possível implementar já no primeiro ano, vai ser quando for possível e, no fundo, se faz uma triagem e a escolha final será feita mais para a frente e terá aí um programa sólido onde poderá defender praticamente todas as medidas. Eu continuo a achar, nós já discutimos o programa do PS há umas duas semanas, uma proposta. Continuo a achar que é um pouco... Sim, aquelas propostas avulsas que foi o cenário e depois algumas propostas avulsas. Aqui aposta-se muito na criação de postos de trabalho. É verdade que, para a economia crescer, para se voltar a equilibrar a segurança social, é preciso termos mais trabalhadores no ativo. Mas, para ver quase 350 mil postos de trabalho, que é o que equivale a uma taxa de desemprego de 7,9% a 7,8%, eu acho que é... se calhar é excessivo. O FMI calcula em 20%, perdão, em 10% em 2020 ainda o desemprego em Portugal. Pronto, mas o cenário do PS é 7,8% ou 8%, bem, é algo, é bastante inferior. Isso seria ótimo. Eu acho que qualquer português votaria se o resultado final fosse esse. Agora, como chegar lá, eu acho que o facto de haver um incentivo muito grande ao consumo interno, que nós já vimos que não funciona muito bem, até porque começámos outra vez a ver anúncios dos bancos e das instituições financeiras apelarem ao consumo ou crédito pessoal. Nós vemos, eu vejo outra vez, publicidade outra vez ao incentivo crédito ao pessoal. O crédito pessoal leva, a peça 6 mil euros, vai ao supermercado, paga 10 vezes sem juros, mas depois paga 12 prestações, as duas são crédito e este crédito começa outra vez a fluir. Ora, se houver uma grande disponibilidade de rendimento para as famílias e se esse rendimento for canalizado para o consumo que não é produtivo, nós vamos ter um problema de outra vez sobre o endividamento das famílias, porque esse lastro que vai ser dado às famílias vai ser aproveitado pelo sistema financeiro para as endividarem ainda mais. E é aqui que tem que se ter um equilíbrio, é um equilíbrio muito instável, porque por um lado quer-se recuperar a economia, por outro não se pode pôr em causa o equilíbrio não só das famílias mas também do Estado. E hoje Mário Draghi avisou que nós estamos não só para Portugal mas também para a França e para quase todos os países da zona euro, que nós estamos no melhor período dos últimos sete anos, se bem que os últimos sete anos foram maus, mas eu até diria, eu acho que estamos no melhor período de sempre para se fazer reformas taxas a zero. Uma política monetária como esta que nós eu acho que nunca mais ou tão cedo não vamos ter. E se os governos da zona euro todos não agirem de uma forma comum no sentido consertada no sentido de reformarem as suas economias no sentido de diminuir a burocracia, aumentar a mobilidade de trabalho, aumentar a mobilidade de dentro, criar projetos de integração de energia transporte da zona euro, por exemplo, nós vamos perder uma grande oportunidade. É verdade, mas também foram eixos desvalorizados como potencial oportunidade no momento que atravessamos. E aliás, o Mário Draghi tem alguma autoridade para poder, enfim, se quisermos, é um dos principais responsáveis por esse momento positivo. Ou seja, vamos lá ver, quem acertou mais... Até se diz que se Richet tivesse tomado as medidas que Draghi tomou em 2012... Não teríamos chegado, porque o contexto era diferente. Mas o que é facto é que a clareza com que se conseguiu acalmar a fúria no que diz respeito aos juros das dívidas soberanas, e que teve em grande medida em conta a intervenção que o Banco Central a partir de certa altura começou a fazer, de forma particularmente mais clara, e deu-me um lastro de estabilidade que não existia, de facto faz-nos ver que erros que foram cometidos no plano central, no plano europeu, efetivamente penalizam-nos as respostas que hoje podemos dar, apesar de ganharmos um bocadinho de folga para fazer certas coisas que se quer não conseguiremos de outra forma, há aqui algum leite derramado que não é recuperável. Eu gostava de olhar para duas outras medidas muito rapidamente que ainda estão no programa do Partido Socialista. Banco ético que tem a ver com a história das pinhoras, basicamente, a ver uma intervenção de um banco para travar aqui o processo de pinhoras de ter atingido a tantos portugueses. Percebe-se, mais uma vez, percebe-se qual é o objetivo da medida, mas um banco para proteger as pinhoras quando muitas vezes, estamos no caso do BES, as pessoas muitas vezes endividaram e sabiam o que é que estavam a fazer. Eu endividei-me, o banco ofereceu-me crédito e eu sabia o que é que estava a fazer. Agora, e salvar outra vez toda a gente, todas as famílias que se endividaram mesmo de forma excessiva. Há aqui o fator de desemprego. Há o risco moral. Quer dizer, então, e os outros cumpriram. Sempre o incumpridor é que é salvo em Portugal, mesmo o contribuinte, contribuinte que não paga impostos, pois há sempre uma amnistia. O que eu... Tudo bem, cria-se isso. Mas há aqui um contexto em que também não se pode fazer o exercício de desresponsabilização de quem gerou também esse incentivo e quem empurrou. É certo que é verdade, em muitos casos, havia uma perfeita consciência do risco que estava a tomar. Do risco associado. Noutros casos, essa consciência não era tão evidente. E depois há uma alteração significativa das condições em que o crédito foi... Faça o que eram no momento em que o crédito foi contraído. E eu não desligaria a análise do Banco Ético de uma outra coisa, que aliás o PS já propôs há três anos, há dois, três anos, quando estivemos no pico da dificuldade em sede do mercado imobiliário no que diz respeito aos incumprimentos e às moratórias, que era o fundo de garantia do crédito à habitação. Ou seja, é compreender que a situação, a forma mais adequada de resolver satisfatoriamente o problema é perceber que todos são parte do problema. Mas também todos devem ser parte da solução. E portanto, de alguma maneira, se fosse possível, seja para financiar uma moratória, seja para arranjar mecanismos que, sem, por um lado, destabilizar e desresponsabilizar os devedores, mas simultaneamente ter mecanismos em que os próprios bancos são chamados também à responsabilidade, todos conjuntamente, constituindo para a criação de um fundo de garantia. por isso é que eu não dissociaria o banco ético, que no fundo teria uma função de orientação e de reorganização, no fundo, criar plataformas para poder haver renegociação e reestruturação das dívidas das famílias, mas não desligá-la também da criação do fundo de garantia para evitar que, futuramente, o problema se volte a colocar. O problema é que seria uma instituição nova, uma instituição financeira a ser criada? É porque a instituição financeira está sujeita a supervisão? Mas a questão, deixe-me colocar esta questão, o problema é que um fundo, digo eu, um fundo de garantia para o crédito da habitação seria financiado por quem? Pela banca e os grupos estimativas... Ia ser aqui mais um problema dos nossos capitais. Impactos na banca, precisamente. Impactos na banca, bem, acho que no dia seguinte tínhamos as ações dos bancos a cair, mas a questão não é só das ações, ou do valor de baixado. Mas tendo em conta o volume do mal parado é muito negligenciável aquilo que teria de ser os contributos, quer da banca, quer dos próprios mutuários, ou seja, teria de ser conjunto. E o que estava, enfim, o projeto do que surgirá do programa do governo, veremos que ele já está em construção, mas eu reporto-me à iniciativa apresentada há três anos pelo PS para o fundo de garantia e a ideia era, efetivamente, haver contribuição quer dos mutuários, quer das instituições de crédito e que, estamos a falar de percentagens ínfimas sobre percentagens do valor mutuado que não penalizavam excessivamente nem o setor da banca nem os próprios agregados familiares. Mas a última análise temos que perceber qual é o universo. Eu realmente não sei. Porque imaginemos que esse apoio é para famílias que estão ambas, em que os cônjuges são desempregados. Bem, faz todo o sentido. Em que, se já aumentamos o leque para famílias em que só um é que está desempregado, bem, aí o âmbito já é maior e, eventualmente, a contribuição terá de ser superior. Tudo depende do universo e da proposta final. Mas, em última análise, o que é que os investidores e até os depositantes veem? Bem, é que o setor financeiro português é um buraco sem fundo. Este é que é o problema. Não é o problema das medidas em si. É que existem buracos sucessivamente a serem criados nas contas dos bancos e nós vimos aquilo que disse esta há pouco que foi o facto de um crédito mal parado estar a atingir máximos quando a economia já está a recuperar o que é algo que não é habitual. E isto está a aumentar agora. E isto é uma incerteza sobre o setor financeiro. uma medida como esta do Banco Ético ou seria uma instituição independente financiada com capitais públicos e por esse fundo por exemplo de habitação mas se fosse uma instituição financeira também tinha que ser supervisada pelo BCE teria que estar sujeito a raças de capital. Aqui há que perceber bem que modelo e qual é o universo. Esse é que é muito importante. Muito rapidamente gostava de um comentário à Grécia à situação na Grécia agora mais de 10 dias diz Cipras. Todas as semanas nós andamos aqui a contabilizar os dias eram 115 dias desde o dia 21 de fevereiro desde que apresentaram as medidas cuja implementação deixa muito a desejar. Já vamos em 120 dias praticamente estão-nos a dizer mais 10 dias e o problema é que a Europa os políticos europeus perdem o capital de confiança dos seus dos habitantes da zona da sua população. é impressionante como é que semana após semanas ninguém consegue cumprir calendários ninguém consegue cumprir o que prometeu ou reformas e a Grécia está a chegar ao fim da linha nós temos vindo a falar o Banco Central Europeu continua a aumentar a linha de emergência embora de uma forma muito menor do que a Grécia do que os bancos gregos queriam queriam cerca de mil milhões de euros o Banco Central Europeu só aumentou 200 milhões de euros o que significa que a paciência está a chegar ao fim e no fundo é uma forma de pressionar o governo grego ou existem reformas ou então vão ter que tomar uma decisão interna. Pedro, acredita mesmo que o Banco Central Europeu fecha a torneira à banca grega? Bom, não farei prognósticos antes do fim da julga é complicado agora eu acho que tudo isto revela uma coisa eu acho que há um grau de pragmatismo acima do que esperaríamos da parte do governo grego e particularmente do primeiro-ministro mas depois falta ali um grau de experiência significativa no modelo negocial e no que era esperado ou seja houve ali talvez um excesso de confiança em quem até podia ter os modelos teóricos pensados por uma alternativa eu acho que muito disso foi visível ou seja até havia no quadro dos economistas junto do Sirisa pensamento económico mas não sei se depois houve e eu acho que isso também pesou muito significativamente rodagem e experiência em processos negociais junto da Comissão Europeia capacidade de influência e tocar as campanhas certas e alguma jactância inicial na forma da rodagem não terá sido contraproducente porque houve várias fases em que há aqui discursos desconexos ou seja assim como a Alemanha tinha um grau de inflexibilidade na abordagem do problema grego já depois da eleição do atual governo desfazada do restante do grosso dos países enfim que moderadamente estavam a tentar chegar a uma solução de equilíbrio em que a própria Comissão muito o Presidente da Comissão tentou chegar a uma tentativa de enfim de construir um entendimento e uma base comum e supostamente chegaram dia 21 de Fevereiro supostamente ter vacinado documento A documento B depois aparece a versão alternativa depois o Comissário afinal não tinha a versão mas isso tudo isso seja a intervenção do Ministro Varoufakis seja seja a forma como o governo grego às vezes até sequer comunica é de facto revelador eu não quero com isto estigmatizar esta ideia da impreparação não é isto nem é desvalorizar um partido que desculpe pela primeira vez nem é nada por aí mas efetivamente o muito pragmatismo que há em Alexis Tsipras que há eu acho que toda a gente tem reconhecido isto há ali um grau de capacidade de moderar os radicais e tê-los controlados maior do que se esperava o Siris apesar de tudo tem estado de vez em quando solta algumas das suas esferas mais radicais para fazer estas intervenções ameaçadoras mas no grosso está controlado o partido está controlado a maioria do Parlamento grego e apesar de tudo tem havido grande pragmatismo e disponibilidade para ir ao encontro mas depois tem havido uma falta de capacidade de concretização disto especialmente nos processos negociais esta história da conversa gravada ou não gravada e tudo mais é mais uma marcha particularmente contraproducente num momento especialmente sensível mas em todas as vezes que vinha aqui ao Económico ou a outros sítios sempre que se perguntava será que a Grécia como eu nunca respondi não vou não vai ser agora a dez dias mas ainda é de voltar a fazer a pergunta mas se calhar daqui a dez dias vamos perguntar se é mais questão mais meus senhores obrigado desejo-vos um ótimo fim de semana comentário de Pedro Lino e Pedro Delgado Alves aos temas dominar o dia